E bem-vindos, olha aí na casa, olha voltamos aqui mais outra vez, bom dia novo, estamos descansados agora, comidos, bom eu não comi nada pra falar agora, com certeza muito comido, você dormiu bem aqui na minha residência, eu dormi na sua resistência, usa o grappling hook, meu Deus do céu, olha que desgraça, você tá no inferno de fato Wilson, yes, que é a desgraça, é capetinha pra tudo quanto é lado, tem capeta no outro lado, no fundo, é o inferno do Sega de Genesis, tem uns, tem uns Gilbrelão ali no fundo também, olha lá, ai seria muito massa um golpe que você, puxa, vai pra baixo, sabe, sim, tipo de dash, não de dash, é tipo, ele é um golpezão, que nem o grappling hook, só que pra baixo, ai caralho, peguei no foguinho, merda, não queria isso, aí não deu certo, eu joguei o grappling no foguinho, merda, se alguém perguntar se eu comprometi, lembrar que isso aí tem vozes, ele mudou de personagem, tadinho, é verdade, tá difícil, calma, tô, tô, me aquecendo, é, rapaz, mas é um joguinho muito bom, né, hoje, a jarzinha dele é boa, é, usa nos três, puta merda, que maravilha, eu esqueço do, do pulinho que eu posso dar de pulinho, meu Deus, fica pra sempre enquanto eu estiver no ar, né, sim, enquanto você não usar, você fica pra sempre, agora se você soltar o botão, ele vai embora, soltar o botão é um perigo, soltar o botão, soltar o botão, eu não recomendo, não, droga, dói, vai falar galera, desce, o Rick, eu, ele dormiu na sala aqui, eu dormi no meu quarto, a última vez você veio eu não tinha quarto, tinha? não, não, ainda você tava aqui na sala, ah, dormi na sala ainda, agora seu quarto já tá, ah, tá tudo certinho, capetinha, agora seu quarto tá tudo certinho, agora tem meu quarto, tá uma bagunça, meu quarto, mas tudo bem, mas é um quarto, mas é um quarto, o importante é o quarto, é só pra dormir lá mesmo, aí, você provavelmente passa mais tempo aqui, é, né, aí tchum, fuck, 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 o importante é que deu certo, o importante é que funcionou, aí eu adoro que a gente foi dormir super tarde, a gente foi gravando, então a gente dormiu até tarde, a gente acordou tarde por causa disso e tal, consequentemente, aí eu adoro meus vizinhos, quero mandar um abraço pra eles, com meus odeios, puta merda, antes você tinha comentado, não sei se você comentou em gravação, acho que sim, porque é a parada tipo, putz que é cri- que eles temos crianças e tudo mais, aí você evita até fazer barulho cedo, né, apesar que de noite não tem importância, porque os quartos deles são longe do meu... Ai, 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 caro, ai, caro, desgraça, caro, são longe do meu, do meu mini, sim, do meu quarto, né, informação já sabida, caro, 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 voltei tudo, para, caro, caro, viu, mas aí beleza, você evita fazer, dá pra fazer, mas tem que ter disposição, tem que ter habilidade, assim como a dançar o Creon, então, aí eu evito fazer barulho e tudo mais, então, pode ser um bom vizinho, um bom vizinho, aí, das 7 horas da manhã, eles decidem fazer o máximo de barulho que eles podem na vida, meu, que inferno, cara, sempre de manhã, esse cara ao mesmo tempo vai cortar a grama, cara, 7 horas da manhã, aquele cortador de grama fazendo... fazer uma sopa de feijão, eu fiquei imaginando, o meu quarto deu pra ouvir super alto, imagina aqui, que você dormiu na frente de casa, da sala, estranhamente eu não ouvi, nossa, meu, absurdo, você tem sono pesado, Wilson? Eu tenho, mas de manhã, eu consigo, eu me acordo não fácil, quando a criança deles começa a chorar, eu já fico enfesado, já. Mano, é bizarro. É, é irritante, mano. Ih, é o de mil. Aí, aí, tipo, eles começam a fazer o negócio da grama e tal, às 7 horas da manhã, pra terminar, tipo, às 8 ou 9. Eles podiam começar 1 hora da tarde e terminar as 2, não ia atrapalhar ninguém. Sim. Não, não, não. Não, vamos fazer de manhã pra fazer barulho, porra. Bem-vindo à Cova do Leão. Leão! Cova do Leão, Brasil! Ah, não vejo nenhum leão. Não me diga não! Não, o que dizer... Ah, esquece. Hã? Ah, só a aguinha. Sobre o que? É, minha aguinha? É. É, rapaz, obrigado. Eu vou falar. Meu Deus, que calor! Qual é? É ótimo quebrar certos clichês, mas pensar que não haveria lava no final da sua missão épica e forçar a barra. Já tá no final? É, forçar a barra. Diz ele. Ah, não. Tem algo pra contar? Você tem alguma história pra compartilhar? É claro, eu vou contar uma história pra você. Ah, não! Era uma vez um cara que recebeu a visita de um sucubo, de uma sucubo. Longe de ser uma demônia maligna, ela ofereceu a ele uma chance única de visitar o inferno como turista. Caralho! Aventureiro por natureza, ele logo saltou no portal. Olha, safado. Chegaram em um lugar onde caldeirões gigantes ferviam sobre o fogo. Eles continham pessoas e pequenos demônios com tridentes sentados na beira empurrando qualquer um que tentasse escapar. Quem está naquele caldeirão? Perguntou o homem à sua guia sucubo. Esse ali? Esse é reservado para mentirosos e traidores, ela explicou. E aquele lá? Ela continuou. Aquele é pra pessoas que caçam por esporte. Ah, olha aí, safado. Assustado, o homem reparou que havia outro caldeirão muito maior que os outros e sem nenhum demônio sentado em sua borda. De fato, aquele caldeirão único parecia se autorregular. As próprias pessoas puxavam de volta quem tentava escapar. Nossa! E esse caldeirão pra quem é? Ele perguntou, curioso, pra saber quem seria o temboso o suficiente em sua ideologia para preferir machucar-se próprio antes de repensar sua maneira de ver o mundo. Brasil! Ui! Ah, esse caldeirão, ponderou o sucubo. A sucubo. Esse é para as pessoas que pensam que a ordem deixa de valer quando abre uma caixa novo... Um caixa novo na fila do mercado. Nossa! Brasil! Nossa, Brasil demais! Brasil demais, fim. Tá, agora você só está usando o espaço para desabafar. Qual é o seu problema? Você é um dos que fazem isso? Isso o quê? Que tá no quinto lugar da fila, mas corre pra ser o primeiro quando abre um caixa novo. Eu acho que ele nem sabe o que é um caixa. Ah, tá, linha do tempo errada. Esquece. É, então... Provavelmente ele não sabe o que é um caixa. É. Vou fazer o quê? Mas isso é verdade. Eis uma verdade que é muito chata. Quando abre um caixa novo... Ou é, eu não sei. Você faz isso? Você tem fila? Não, não. Não, é uma parada assim. Você abre um caixa novo e você está ali pra ser atendido. Tá, entendi. Quando não tem fila pra todos os caixas. Isso, isso. Quando é bagunça, assim. É, então... Ou não, não. Tipo, você está no caixa 2 e está na fila. Aí abriu o caixa 3. Ah, no canto ali você quebra as coisas. Droga, não consigo subir. As coisinhas você quebra. Ah, você pode... É isso. É... E aí, beleza. Você é o quinto lugar na fila. E aí abriu um caixa novo. O caixa 3 abriu. Aí você sai do quinto lugar. É. E vai lá. Porque... Caga tudo. Eu acho que isso é normal. E você faz isso? Ou não? Você fica esperando mesmo? Não. Se você está no caixa 2, você vai esperando no caixa 2. Não, é. Se eu estou numa posição muito fodida e tem tipo uma velha contando moedinha, compra muito grande, aí eu saio. É, realmente é complicado. É. É realmente difícil. Mas é que o único... Tem poucos mercados que não tem fila aqui. Aham. Mas a maioria é de fila. Não, mas digo... Tem negócio de fila de caixa rápido. Ah, defende. De tipo 10 por 1. Não, é que tipo... Vários caixas para uma única fila. Ah. Aí você pega uma única fila e vai abrindo a senha, sabe? Esse é o melhor. O caixa tal abriu. Esse é o melhor. Caixa X abriu. E não é esse que não é o melhor? É. Porque para pensar, tipo, se é vários caixas espalhados, você... É, ele abre a fila e tal. Exato. Exatamente. Também não rola aquele constrangimento de você ir no caixa e a moça fala, tá fechado. É, então. Nossa, é muito ruim. Porque a moça... A moça tá contando já o dinheiro e fala, não, tá fechado, tá fechado. É. E eu sabia que isso ia acontecer, se eu fiz muito volta para salvar a parada. O Luan falando salvar a parada é maravilhoso. Tá. É... Mas então, pois é. Mas o pessoal fala, não. Isso aí demora mais. As pessoas evitam ir no caixa rápido, que é normalmente lá... Cara, é... Ultimamente eu tô evitando o caixa rápido. Porque ele demora mais. Porque demora mais. É mais gente que vai no caixa rápido. É... Ou o pior... Nossa, esses... É o quê? A moça ficou muito brava comigo. Eu fiz uma coisa muito divertida. Eu gostei de fazer isso, na verdade. Safado demais. Varia demais de vezes. É... Eu tava no mercado e tal. Eu tava morrendo de canseira. Foi depois que eu tenho na VFG. Então eu tava estressado. Eu queria ir embora. Só quero resolver minha vida. É... Aí, tipo... O... A gente foi no mercado. E... No mercado... Um dos mercados aqui da minha cidade, tipo... O caixa rápido... Ele fica do lado da... Da geladeira de refrigerante e tudo mais e tal. Aí, tipo... É uma passagem apertada. Porque tem geladeiras. E um monte de dedo no rabo e gritaria. Sim. Né? Ah, eu preciso daquele... Daquela coisa. Não, você precisa só passar o negócio ali. Ah, foi por isso que eu morri da última vez. É o grappling. Eu não vou pegar esse grappling. Eu vou voando. Como assim? É que a última vez eu tentei morrer. Agora eu tentei também morrer. Mas você pode usar o grappling na parede. Ah, tá. Da parede, você pode fazer o... Ih, meu discórdia é pintor. Então, aí... No caixa rápido, não pode entrar com o carrinho. Uhum. Porque é o caixa rápido. Você tem que entrar com o... 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 Cestinha. Sim. Porra. Aí, um cabaço fudido... É... Entrou no caixa rápido com o carrinho. Dêêê. Aí, a moça mandou ele tirar o carrinho. Dêêê. Aí, o cara pegou o carrinho e colocou no meio do caminho. Caraca. Que safado. E ele tava segurando uma criança pequena. Então, ele não conseguia pegar as coisas do carrinho e colocar no caixa rápido. Uhum. Ao invés de eu ajudar o cara, porque o cara fez cagada... Não. Eu empurrei o carro pra longe dele. Caraca. Eu fudi mais ainda a situação do cara. De propósito. Não, porque ele é safado. Eu estufei o peito. Fiz cara de pistola. Foi um safado. E fiz... Aí, a Morea ficou muito pistola comigo. Falei. Meu, por que você fez isso com ele? Falei. Ele sabia que ele não podia. Tinha uma placa gigante dizendo... Não pode entrar com o carrinho, caralho. Não pode entrar com o carrinho, né? Escrito. Tá escrito. Não pode entrar com o carrinho, caralho. É. Assim, caralho, tipo, com exclamação. Sim. Caralho! Aí, tipo... E o cara tentou a sorte. Uhum. E ele não conseguiu. Aí, ele ficou numa situação fodida. Mas que safado. Pra puni-lo, eu enfiei ele numa situação mais pior ainda. Eu deixei o carrinho longe dele. Tá. Você... Ele teve que andar um pouco pra... O homem que pune... É o Wilson. Sim, eu fui mal. Eu fui um bad... Bad cop ali. Eu fui um bad... Não, mas você tava num bad day também. Eu tava num bad day, mas foda-se, sabe? Sim. O cara foi muito brasileiro em tentar burlar o sistema e... Foi abrasileirado. É, foi abrasileirado. Ele tomou o Brasil na cala. Isso é Brasil. This is Brasil. Caramba, velho. Eu fiquei pistola, de verdade. Eu fico pistola com gente que tenta burlar o sistema, ou tenta ser espertinho, sabe? É muito chato isso. E mais chatíssimo, no próximo episódio de Ataque da Casa. Inscreva-se, deixe seu like, comente e... Você já maltratou alguém desse mercado? Caramba, eu ia falar que você já burrou o sistema. Porque isso, com certeza, já. Já. A gente já deve ter burlado o sistema de algum jeito. Todo mundo já. Todo mundo já. Esse é o problema. Quem não burla é idiota. Então eu gosto de fazer os caras pertinho ficar mais fodido ainda. Sim, é por isso que existe o jeitinho brasileiro. Porque o Brasil já lasca a gente todo dia. A gente quer lascar um pouquinho de volta. É. Porque nós é safado. E é, velho. É, velho, velho. O Wilson pelo outro lado. O Wilson, por aí, não! Não tenho problema.